Olá, bom dia. Nesta quarta-feira, a presidenta Dilma Rousseff recebe o governador de Sergipe, Jackson Barreto de Lima, às nove e meia da manhã, aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, se reúne com o governador do Ceará, Camilo Santana. Ao meio de meia, Dilma Rousseff almoça com lideranças do PRB, o Partido Republicano Brasileiro, no Palácio da Alvorada. Às três horas da tarde, Dilma Rousseff participa da assinatura de termo de ajustamento de conduta entre a União, os estados de Minas Gerais e do Espírito Santo e a mineradora Samarco, responsável pela barragem que se rompeu no ano passado em Mariana, Minas Gerais, deixando vítimas e causando danos ambientais a esses dois estados da região sudeste. E hoje também a OPAS, a Organização Pan-Americana da Saúde, realiza um evento aqui em Brasília em que reconhece o Brasil como referência no aleitamento materno. Na ocasião, o Ministério da Saúde também divulga dados inéditos sobre esse tema. E hoje também, no Rio de Janeiro, vão ser entregues o Estádio de Deodoro e a Arena da Juventude, duas estruturas que vão receber sete modalidades durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro, como o Hipismo e o Pentátolo Moderno, além da Esgrima. O investimento do governo federal nessas duas instalações foi de mais de 140 milhões de reais. João Pedro Neto, direto do Planalto.